Boa tarde meninas, eu sou a Lari Sérgio do Ateliê Belabana Eu vou trazer pra vocês hoje, vou tentar trazer o passo a passo dessa bolsinha aqui Com o lacinho, esse kitzinho aqui Que eu fiz alguns, postei aí nos grupos e as meninas estão só pedindo o passo a passo E aí eu resolvi vir fazer pra vocês, vamos ver se vai dar certo, tá? Deixa eu colocar ela aqui A gente vai precisar de um pedaço de tecido oxford Aqui eu tô usando o oxford, tá meninas? Ó, o oxford, aqui tá o pedaço É um pedaço de 24, 24 centímetros Um pedaço de 24 centímetros por 56, tá? Um pedaço de 24 centímetros por um de 56 É, meninas, é... vai ter um pouquinho de barulho por causa que meu ateliê é bem na porta, tá? E passa carro É bem na frente, na sala e passa carro, fica pra lá e pra cá e fica o barulho E vamos precisar também de um pedaço de... Do mesmo tecido, de 7 a 8 centímetros Aqui eu coloquei 8 centímetros, tá? Esse pedacinho é de 34 centímetros, tá gente? Um de 34 Aí aqui a gente vai pegar nosso... Nosso tecido, a gente vai dobrar, tá? Eu vou tirar aqui um pedacinho aqui do tecido que... Tá passando, que é a... A marca do tecido, tá meninas? Rapidinho Pronto, aí aqui você vai pegar sua máquina Aí você coloca um pezinho de máquina, tá? E aí você começa Você dá retrocesso, tá meninas? Aqui na primeira... Aí vai Aí aqui a gente vira Faz do mesmo jeito, tá meninas? Um retrocessozinho Aí mais Uma costura Aqui a gente corta, tá? Tá vendo meninas? Ajeita Aí aqui na ponta Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo Mas... Eu quero fazer o passo a passo aqui pra vocês Direitinho Eu não quero Tá cortando o vídeo Tá... É... Tendo que tá... Parando e voltando Tá meninas? Eu vou tentar fazer o mais rápido que eu puder Aí aqui você vai passar uma costura Agora zigue-zague, tá? Pra dar o acabamento Eu vou tentar fazer o mais rápido que eu vi E aí... Provavelmente vai fazer o mais rápido que eu vou usar Mas não tem nada Vamos lá. 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 Vamos lá.